O conceito de obesidade é o acúmulo de gordura em um padrão acima do normal. A obesidade é mórbida quando você tem um índice de massa corpórea, que quer dizer a divisão da altura do peso pela altura ao quadrado maior do que 40. Ou então, se essa obesidade é de 35, mas com outras doenças associadas como diabetes, pressão alta, doença articular, dorsofatias, etc. A obesidade é multifatorial. Hoje se sabe que tem um carácter hereditário, importante. Tem também questão nutricional, dos hábitos alimentares, até mesmo relação a drogas, medicamentos, doenças sistêmicas como hipotiroidismo, entre outras. A obesidade é considerada uma doença, sim. A obesidade tem que ser tratada seriamente, porque ela pode, não só pelo desajuste social que o obeso pode ter na sociedade, ela também pode causar ou levar algumas doenças de ordem cardiovascular, articular, diabetes, entre outras. Se sabe hoje que o obeso mórbido tem uma vida média em torno de 60 anos de idade no máximo. Então, se sabe que a obesidade, ela pode limitar a sobrevida ou a qualidade de vida das pessoas. A cirurgia bariátrica, ela deve ser realizada de acordo com alguns parâmetros considerados como aceitos no Brasil e internacionalmente. Hoje, o FDA americano afrouxou, relaxou um pouco mais as indicações para a cirurgia bariátrica devido ao efeito tão benéfico que está trazendo a população americana. Mas em regra geral, se considera como válido a indicação quando o peso dividido pela altura ao quadrado for maior que 40 ou que o peso dividido pela altura ao quadrado for maior que 35, desde que tenha algumas comorbidades. Como eu disse, outras doenças associadas, muitas relacionadas com a diabetes. Existe também uma outra indicação, hoje relacionada com o diabético. O diabético, que não necessariamente é obeso mórbido. Ele tem um benefício muito grande com a cirurgia que nós fazemos para a cirurgia de obesidade e que os níveis de glicemia, de glicose na veia, eles abaixam dramaticamente. Então, as indicações básicas são relacionadas com o peso, com doenças com comorbidades e também com o diabetes mesmo, tipo 2. essencialmente, a cirurgia bariátrica é uma doença de tratamento multidisciplinar, que significa vários colegas, vários profissionais irão atender esse paciente. Seja o fisioterapeuta, seja o psicólogo, a nutricionista, o cardiologista, o clínico, o endocrinologista e o cirurgião. Então, o pós-operatório de cirurgia bariátrica, sendo ela realizada de forma de videolaparoscópica, que é a que nós mais realizamos, tem uma recuperação muito boa, muito aceitável. Em geral, a alta do paciente no hospital é em torno de 3 a 4 dias. Dificilmente esse paciente vai para a UTI. Ele tem um retorno à alimentação gradual orientado pelo nutricionista. Ele tem o apoio dessa equipe multidisciplinar e a recuperação é muito mais acelerada. Diferente de uma época atrás, quando nós realizávamos cirurgias convencionais, onde as grandes incisões limitavam muito a recuperação do paciente. As cirurgias bariátricas são múltiplas as formas de se abordar o paciente. Desde uma cirurgia mais simples, como a colocação de banda ajustável, como a cirurgia de sleeve, ou mesmo a cirurgia convencional que nós realizamos, que é a mais realizada no mundo. Mas os resultados dessa cirurgia, eles são muito bons. Em geral, se consegue perder 30%, 40% do peso ou até mais do que isso. Em alguns casos, se perde 50% do excesso de peso. É comum em uma cirurgia como essa os pacientes perderem 40%, 45%, em alguns casos 50%. Não se deve pensar em que essa perda de peso seja permanente. Ela deve ser um instrumento para que o paciente atinja uma perda de peso que lhe deixe saudável e que ele possa fazer o controle do seu peso através dessa equipe multidisciplinar. Para que ele fique fazendo acompanhamentos e tenha um emagrecimento saudável e a manutenção desse peso em patamares aceitáveis e que lhe traga uma boa saúde.